As pessoas não prestam mais atenção nas séries de TV. Recentemente, saiu um episódio novo do podcast The Rest is Entertainment. E a apresentadora Marina Hyde falou algo bem interessante. Que hoje em dia, muitos autores de série têm recebido feedbacks que os seus roteiros estão muito complicados. Os streamings querem que os pontos-chave da história sejam repetidos várias vezes porque o público não vai assistir prestando atenção. E a Marina Hyde usou esse termo de segunda tela. Que seria, né, tipo, você ver TV enquanto você está mexendo no celular. Então você está usando duas telas ao mesmo tempo. Ano passado, rolou um estudo do Facebook aqui nos Estados Unidos. E, gente, 94% dos participantes usavam o celular enquanto assistiam à televisão. Isso me fez lembrar muito de novela, né? Porque as novelas têm essa coisa de ter muitos episódios, de ser muito repetitiva, de explicar mil vezes o que está acontecendo. As novelas eram consideradas algo que você ia assistir enquanto estava jantando, enquanto estava cozinhando, enquanto estava conversando. E aí, me fala a verdade. Enquanto você está vendo esse Reels, você está vendo TV ao mesmo tempo? Eu te ajisho. Beijo. E aí?